Oi 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 meus amores tá tudo bem por aí tá tudo certinho eu espero demais que sim viu sejam todos muito bem-vindos ao canal receitas da Cris aqui no nosso canal vocês vão encontrar receitinhas caseiras muito bem explicadinhas para você fazer e dar certo meus amores o inverno tá chegando né a gente já faz de um tudo é bolo é tanta coisa e hoje eu trago uma ideia para vocês de biscoito bolacha caseira sabor coco para você fazer aí deixar um pote para molecada e comendo ou para você levar no trabalho dura bastante é super econômica fácil de fazer e deliciosa vamos fazer essa receita vamos começar olhem só que econômica esse biscoito essa bolacha como você quiser dizer tá liga seu forno antes de tudo e deixa ele pré-aquecendo lá em 180 graus por uns 10 minutos pega uma bacia e coloca na bacia dois ovos duas colheres bem cheinhas de margarina pode ser manteiga tá uma xícara de açúcar um pacotinho de 100 gramas de coco ralado meia xícara de leite temperatura ambiente ou pode ser gelado dá uma misturadinha agora mão na massa nós vamos precisar aqui de aproximadamente umas três xícaras e meia de farinha de trigo eu vou colocando depois falo para vocês mas depende da farinha de vocês a minha é sem fermento tá eu vou colocar aqui uma xícara duas e meia por enquanto já vou colocar a mão na massa tô com a uma unha pintada mas não vou vender nem nada é para casa mesmo tem problema não gosto de usar a luva não tem a paciência até agora coloquei três xícaras de farinha de trigo a minha massa ainda tá mole eu vou colocar agora uma colher de sopa de fermento químico fermento para bolos vou misturar bem e depois dessa terceira xícara nós vamos colocando aos pouquinhos a farinha de trigo para dar o ponto tá prontinho aqui esse é o ponto da nossa massa tá desgrudando da mãozinha não pode ficar muito durona não meus amores na minha massa aqui eu usei quatro xícaras de farinha de trigo e a medida das xícaras que eu uso de ml em ml é de 240 ml está bom e os ingredientes está sempre aqui na descrição caso tenham dúvidas e agora vamos pegar a forma vamos enrolar elas e colocar na forma vamos lá lava sua mão seca bem sua mão tá eu vou fazer redondinha vou pegar aqui olha lembrando que ela cresce bastante vou fazer uma bolinha fiz uma bolinha fiz uma bolinha bem bonitinha para ficar bem bonita vou pegar aqui o garfo ó fazer assim ó um biscoitinho lindo tá coloco aqui minha forma é bem grandona se você tiver uma forma menor então use duas formas tá é assa uma primeira e depois assa a outra como você conseguir tá se não couber no seu forno porque rende bastante passei margarina e salpiquei farinha de trigo na minha forma aqui meus amores então vamos lá para mais uma ó uma bolinha média peguei aqui o meu garfo para dar um toque especial no meu biscoitinho e ó um espaço de um dedinho tá entre uma e outra porque ela cresce bastante vou fazer todas vou voltar com todas prontas vamos lá meus amores estou quase terminando aqui e eu quero deixar mais uma dica tá faz a bolinha e tem que apertar com o garfo aperta ó pra ficar uma bolinha amassadinha assim tá porque ela vai crescer tá bom então terminar tudo e agora só levar para assar eu já volto com o resultado delas vocês vão ficar com água na boca aguardem aí e aí tchan 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 e ficaram prontas as nossas bolachas de coco meus amores a minha que ficou 30 minutos o tempo todo em 180 graus elas assam mais por baixo do que por cima tá então fiquem espertos aí não pode deixar muito tempo senão ela fica muito dura mas ficar durinha também fica bem gostosa tá então eu Eu vou passar pra outro recipiente, vou fazer umas fotos e já mostro pra vocês de pertinho como ela ficou, né? Um cafezinho, um café cremoso. Renderam 36 bolachas e é só vocês guardar elas num pote com tampa, tá bom, meus amores? Deixar por aí pro pessoal ir comendo, tá? Uma semana, até mais que uma semana elas duram. E olhem só de pertinho os fiapinhos de coco, elas tão morninhas ainda, ó, ó. Isso aqui, ó, pegar mais uma aqui. Derrete na boca, gente, ó, delícia. E ingrediente simples, fácil demais de fazer, rende bastante, é uma receita pra guardar pra vida inteira, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que façam, voltem aqui, comentem e nos sigam aqui nas redes sociais. Falei tudo certinho, gente? Tô caguejando aqui no final. Derrete na boca. Até a próxima.